Somente de balança, pra calcular as ideias Desse pretinho, ó O brilhinho dela Já quente Foi no grupo do WhatsApp que começou as ideias Novinha chamou Geraldes, pra gerar na festa Convidou as amiguinho produtor pra divulgar Falou, as mulheres são free, só os homens vão pagar Quando foi fazer o banner, viu sua lista de contatos Nela tinha um DJ com o bebê liberado Acertou seu cachê nos intervalos Pra tocar, faltava só um atração no carro de som pra fechar Uma amiga dela disse, eu conheço um MC Um pretinho que tira a brava contra dele pra curtir Deram toque me chamando, meu bonde, vamo que vamo Pode avisar elas que eu já tô me arrumando Fica calma, bebezinho, que já já nós chega aí Eu já tô quase pronto, só vou comer e sair Só vou comer e sair, só vou comer e sair Calma, espera, bebezinho, que eu só vou comer e sair Explicar que ela entende, fala o que ele tá fazendo Avisa pras amiguinhas Avisa pras amiguinhas Ele tá ali comendo Caraca, cara, cara, é pra escondar em tio Estádio na pegada Foi no grupo do WhatsApp que começou as ideias novinhas Chamou geral, disse, pra gerar na festa Convidou as amiguinhas, o produtor pra divulgar Falou, as mulheres são free, só os homens vão pagar Quando foi fazer o banner, viu sua lista de contatos Nela tinha um DJ com o bebê liberado Acertou seu cachê nos intervalos pra tocar Faltava só um atração no carro de som pra fechar Uma amiga dela disse, eu conheço um MC Um pretinho que tira a brava contra dele pra curtir Deram toque me chamando, meu bonde, vamo que vamo Pode avisar elas que eu já tô me arrumando Fica calma, bebezinho, que já já nóis chega aí Eu já tô quase pronto Só vou comer e sair Só vou comer e sair Só vou comer e sair Calma, espera, bebezinho, que eu só vou comer e sair Só vou comer e sair Só vou comer e sair Calma, espera, bebezinho, que eu só vou comer e sair Explicar que ela entende, fala o que ele tá fazendo Avisa pras amiguinhas Ele tá ali comendo, tá? Tá, 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 tá ali comendo, tá? Tá, 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 tá ali comendo Avisa pras amiguinhas Ele tá ali comendo Tá, 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 tá ali comendo Tá, 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 tá ali comendo Avisa pras amiguinhas Ele tá ali comendo Avisa pras amiguinhas Ele tá ali comendo Caraca, cara É pra escondar um tiro Está de na pegada Tchau, tchau